Capriche, libere a criatividade, porque esse é um momento muito valioso para colher indicações. Grandes seguradoras americanas e bancos usam essa estratégia, colhem indicações justamente no ato do fechamento do negócio. A primeira dica que eu dou está relacionada à captação do imóvel. Esse é um momento muito marcante em que o corretor precisa demonstrar o seu profissionalismo para que a negociação futuramente aconteça de uma forma mais natural e fluida. Bom, a captação é um momento em que o corretor precisa compartilhar a sua estratégia de trabalho. E por estratégia de trabalho, eu entendo que você precise apresentar quais são as mídias que você vai trabalhar, como que você vai retratar o imóvel, seja em fotos profissionais, seja em vídeo ou tour virtual. Você precisa fazer com que o cliente abrace uma melhor decoração e uma melhor preparação do imóvel para o momento em que você for trazer os seus clientes. A segunda dica que eu dou está relacionada ao momento da entrega das chaves para o seu cliente comprador. Esse é um momento muito marcante. Um momento em que seguramente o seu cliente esperou demais para que acontecesse. E é o momento em que você precisa entregar não apenas as chaves, mas uma experiência realmente rica. Crie um material, um material que você possa entregar a ele fisicamente, seja uma carta de próprio punho, seja uma foto da região em que aquele imóvel está inserido. Capriche, libere a criatividade. Porque esse é um momento muito valioso para colher indicações. Grandes seguradoras americanas e bancos usam essa estratégia. Colhem indicações justamente no ato do fechamento do negócio, quando o cliente está profundamente extasiado e animado com aquela aquisição. E por fim, uma terceira dica que eu dou também está relacionada ao pós-vendas. Construa e tenha as mãos um guia com bons prestadores de serviços que você possa indicar ao seu cliente. Me refiro a encanadores, eletricistas, marceneiros. Eu sei que dá trabalho encontrar pessoas de confiança, mas vale a pena, porque assim você vai continuar em contato com o seu cliente. E ele vai lembrar de você toda vez que acionar um bom profissional. Seja criterioso e, inclusive, remova dessa lista profissionais que deixem a desejar no atendimento aos seus clientes. Assim, você consegue deixar o seu nome sempre em evidência. Para quê? Para gerar indicações. Nas imobiliárias de alta performance, hoje, mercados de médio e alto padrão, as indicações respondem por até 70% dos negócios. Então, construa uma rede e continue em contato com os clientes que compraram com você no passado para que no presente e no futuro você tenha mais vendas. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.